Simbora São Luís Simbora Maranhão A partir de agora Alvivaçu Direto de São Luís Simbora É a avivação Chegou a hora da alegria Alvivaçu Simbora, bebida Hoje tem um sabor especial Vem, vem, vem Vem comigo agora Vem, vem, vem Chegou a tua hora Vem, vem, vem Vem comigo agora Vem, vem, vem Vem comigo agora Boa tarde, boa tarde, boa tarde Chegou a tua hora Vem comigo Vem comigo agora Pá, de volta DJ Paulo Eduardo Bem-vindo, bem-vindo Obrigado, obrigado Alto Astral é com a gente, você sabe Alegria clima lá em cima sempre A partir de agora É alegria, energia E Alto Astral É tudo nova E Alto Astral